um aspecto puramente comunidade, é um outro formato. Um ambiente onde você pode se conectar e dividir os interesses uns com os outros, dentro de um ambiente online e offline. Então, a sua comunidade pode ir pra fora também. Não tem necessidade só online. Como que você pode fazer a sua comunidade indo pra fora? Através de meetups, através de encontros presenciais com a sua comunidade. Inclusive, isso é uma das coisas que fortalece muito o vínculo da comunidade. Eu gosto de fazer isso, por exemplo. Vocês percebem? Muitas vezes, quando eu viajo, eu expulso a galera que é cliente nosso, que é membro da comunidade do business hacker, um mentorado e tudo mais, pra gente poder tomar um café junto, pra gente poder almoçar junto, ou jantar. Então, eu tô sempre buscando ter isso. Mesmo que informal, você aumenta o vínculo com a tua comunidade. O business hacker é um exemplo disso. Fóruns online é um exemplo disso. Comunidades em volta de tópicos específicos. Talvez vocês conheçam a comunidade de um amigo meu, chamado Pedro Sobral, que ele trabalha especificamente com tráfego, né? Tráfego pago. E ele tem uma comunidade, cara. Que bomba! Tem mais de 3 mil. Acho que ele passou já de 3 mil. Não passou, Edu? Mais de 3 mil pessoas já na comunidade dele. É uma comunidade, cara. Onde ele vende uma anuidade lá, né? E tem se desenvolvido e crescido. Então, comunidades online é um formato de recorrência que você pode trabalhar. E tem, gente? E depois? Até a próxima. Tchau.